Tiago Rocha falou assim ó, Marco comenta sobre o fato do Sargent, Zorn e Joaquim Soroya terem vivido na mesma época, será que eles se conheciam? Vamos falar sobre isso rapidinho cara, na verdade eu vou puxar uma outra coisa, eu vou puxar uma outra coisa, que é uma das paradas mais intrigantes pra mim da história da arte, que eu adoraria ler mais sobre, e eu vou jogar aqui pro universo, pra alguém me explicar um pouco dessa história, e a gente tentar investigar um pouquinho juntos essa parada, tá bom? Ó, eu prometo que vocês vão sair daqui pelo menos instigados, no mínimo instigados tá? Não é tanto assim, mas é porque eu fico, cara eu fico maluco com essas coisas, é o tipo de conteúdo que eu particularmente gosto muito, mas é, eu não vejo muitas pessoas falando disso, então por que não, vou fazer aqui mesmo, eu mesmo, vamos lá. Ó, essa aqui é uma escultura do Anders Zorn desenhando, Anders Zorn, um dos maiores pintores que já existiu nesse mundinho, desenhando, aqui ó, e ele tá até com aquela cabecinha abaixo, sabe? Cabecinha abaixo, aqui ó, aqui ó, essa aqui é uma escultura feita pelo artista Paulo Trobetskoy, vamos chamar ele de Paolo, mais fácil né? Esse aqui é um desenho de um certo rapaz chamado Paolo Trobetskoy, esculpindo um busto, curiosamente, esse busto também tá levemente assim ó, não tá não? E esse aqui, é um outro desenho, de um certo Paolo, meio... Esculpindo um busto de ninguém mais, ninguém menos, de Anders Zorn, esse desenho é de Anders Zorn, cara, é do Zorn, rolou uma collab, esse dia foi louco, cara. Eu queria saber mais dessa história maluca, porque é óbvio que esses artistas que viveram ali na mesma época se conheciam, se reverenciavam e tal. O Zorn, ele já era meio, ele falava assim, ah, eu já sou o melhor que tem no óleo, então eu vou, eu vou agora dominar aquarela, tá ligado? O Zorn era assim, ele era nesse nível, ah, eu já sou o melhor no óleo, então eu não tenho mais nada pra provar no óleo, eu vou pra aquarela, que eu sou bom. Falta um pouco de artista assim hoje em dia, não falta? Mas cara, eu acho tão fascinante essa possibilidade deles estarem no mesmo estúdio, trocando experiências, trocando conhecimento sobre pintura e escultura, porque eu acho, agora que vem, o meu plot twist, porque eu acho que eles conversavam sobre o meu assunto favorito. Eu tenho certeza que eles trocavam conhecimento sobre Edges, mas eu tenho certeza absoluta, porque pra mim, galera do 3D aí, galera da escultura. Sobre Dota 2? Não, peraí, que Pokémon, peraí, pô. Eu tenho certeza que eles conversavam sobre transições, sobre Edges, e se eles não conversavam, eu tô maluco, eu sou louco, pode me internar. Eu tenho certeza absoluta, porque esse trabalho do Paulo Trobetskoy, ele tem muito do que o Zorn aplicava nas pinturas dele também. Claro que é um conhecimento acadêmico geral, e não necessariamente eles trocavam ideia, mas cara, eu tenho pra mim que eles têm muito em comum. Então, me abraça, galera do 3D, que eu abraço vocês de volta, tá bom? Me fala se isso aqui não é... Cara, sério, sei nem se é o melhor exemplo. Essa pintura não tem tudo a ver com essa escultura? Ou eu tô maluco? O que eu quero dizer com isso? Vamos falar sobre Edges agora, rapidinho, rapidinho, prometo que não vai ser chato, saca só. Conceito de Edges, vamos pra pintura primeiro, daí eu trago na escultura, porque aqui a minha área de atuação é na pintura, né? Em questão de transição, o que Richard Meade ensina no livro dele Alaprima 2, e o que ele observou muito desses grandes mestres, tipo o Zorn, é sobre o uso de transições mais duras e maiores contrastes em áreas de interesse. Então, por exemplo, áreas de interesse, áreas de interesse. Transições mais duras e contrastes, também no sentido de trazer um pouquinho mais de informação, carregar um pouco mais de informação e trazer transições mais duras nessas áreas. Então, por exemplo, olha essa transição dura na mão da personagem, aqui também, elas estão muito bem definidas, certo? Diferente dessas transições aqui, olha como essas transições aqui, elas são muito mais suaves e muito mais perdidas também. A gente não tem muita definição dessas transições aqui, dessas Edges aqui. E a mesma coisa aqui, olha essa transição bem dura, aqui no rosto da personagem a gente tem transições mais suaves, então isso me faz crer que o Zorn queria que a gente olhasse primeiro pra mão, pra depois olhar pro rosto, tá? Me leva a crer. A gente acaba tendo essa impressão de nosso olho passear por essas regiões, né? Mas percebe como ele define mais o rosto da personagem, as mãos e o resto, tudo que fica na periferia dessas duas regiões aqui, a gente tem transições mais suaves, tudo fica mais perdido, tudo fica muito mais solto também. Percebe? Tudo fica bem soltinho, que nem arroz de vó, que delícia. Olha isso aqui, ele não define muito essas outras regiões, certo? E isso acontece em vários quadros do Zorn. Se você pegar qualquer quadro do Zorn, vamos pegar um outro aqui, um outro quadro classicão do Zorn, que mostra até a paleta limitada dele aqui, né? Que é onde as pessoas fizeram as pesquisas pra saber quais eram as cores da paleta limitada do Zorn. Por sinal, a gente tem uma live na área de membros só sobre paleta limitada do Zorn, tá? Deem uma olhada lá, porque é uma live muito legal. Mas falando sobre transições, percebe como a gente tem muito mais definição e transições duras no rosto desse autorretrato dele? E na mão dele? Todo o resto... Olha o arrozinho de vó aqui, ó. Soltinho no pagode, ó. Soltinho, soltinho, soltinho no pagode. Soltinho, soltinho, soltinho. Olha isso aqui, ó. Não tem quase nenhuma definição. A gente nem entende direito o que é, né? A gente entende que é tipo um vaso por causa do reflexo e do contexto. Mas soltinho, 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 certo? Ele não fica definindo tudo com muita ênfase e muito detalhe. Perfeito? Vocês entenderam essa parte na pintura? Vamos pra escultura do Paolo. Se eu só te mostrar agora, com tudo isso que eu falei da pintura do Zorn, você entende que eles eram melhores amigos ou não? Eu tenho certeza que eles tomavam café da tarde junto todo santo dia. Eu tenho certeza que o Paolo ia visitar o Zorn e pro Zorn poder passar um café e o Paolo tomava aquele café e elogiava mesmo sem o Paolo gostar de café. Eu tenho certeza absoluta. Eu tô precisando de amigo, gente. Essa é a verdade. Eu tô fazendo esse vídeo só porque eu tô precisando de amigo. Fanficando tudo? Que isso, gente. Pode ser uma grande fanfic, mas na verdade isso aqui é só uma desculpa pra gente falar de Edges e falar de um conhecimento que é acadêmico, tá? E isso aqui eu tô brincando, mas é um conhecimento acadêmico de pintura e também de escultura, mas que pra mim faz muito sentido nessa questão de definição pra escultura também. É uma coisa que se conversa muito uma coisa com a outra, sacou? Então, por exemplo, a ênfase nesse retrato provavelmente era nessas regiões aqui, né? E o resto não precisa de muita definição. Então, essa falta de definição na massa da escultura é como se fosse transições suaves ou transições perdidas, quando a gente não identifica que o vestido dela acaba e começa a cadeira. A gente não entende a transição, uma transição mais dura ou mais acentuada do vestido dela com essa cadeira, sacou? Olha que interessante isso. Então, é como se a nossa transição suave fosse essa suavização na escultura. É como se a transição mais dura aqui da roupa dessa personagem da gola aqui, ó. Tá vendo essa transição mais dura, mais acentuada, mais afiada? Ela é como se fosse uma transição dura na pintura? Olha que legal, cara. Como o rosto dela ser mais bem definido, com mais detalhes e mais ênfase nessas informações pequenas, traz a mesma impressão que a gente tem no rosto do Zorn aqui. E na roupa, como ele não queria chamar muita atenção, ele acaba fazendo de uma forma mais solta. Isso não é muito legal, cara. Então, se você pega várias esculturas do Paolo, a gente tem esse mesmo sentimento. Olha o do Tolstói aqui, ó. Essa escultura do Tolstói. Olha a barba do Tolstói. A barba do Tolstói não é literalmente transições perdidas com a roupa, porque não tá definido. Ele não foi com uma lâmina ali deixar super definida a transição de um objeto pro outro. Ele deixou isso solto. Deu pra entender o conceito de transições agora? Como não é só a gente falar qual é que pincel usar necessariamente, mas é pensar nas transições que a gente tá fazendo? Como é muito mais legal. E isso pode ser visto também, galera, em imagens mais bem definidas, mais tipo... Sabe essas imagens mais realistas, digamos assim? Nem todas precisam ser bem soltas assim. Fica mais numa nuance, mas ainda tem esse conceito, sacou? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter transições mais suaves na roupa da personagem e no chão, né? A gente não vê tanta definição assim, mas na perna a gente já começa a ver um pouco mais de musculatura. Tem nuances, entendeu? Do quanto que você vai fazer isso solto, quanto que você vai fazer isso mais bem definido. E agora, só pra encerrar esse papo, temos um retrato do Rodin pelo Paolo Troubettskoi. Ah, será que eles tomaram café junto, velho? Com certeza eles tomaram. Só imagina as possibilidades, mano. Quanto que esses caras não estavam tomando seu cafezinho especial lá em Bauru? No caso aqui em Bauru, hein? Fazendo um cafezinho pro outro. Um leva um chocolate, o outro leva um pão. E aí eles fazem uma grande festa. Acho que eu tô precisando conhecer mais gente, né? Enfim. Não é legal esse papo? Obrigado pela sua pergunta. Eu não respondi a pergunta, mas eu divaguei e eu falei sobre assuntos que eu queria falar, que eu já falei várias vezes na live, mas eu tô feliz, então tá bom. Vamos deixar essa pergunta pra um próximo vídeo, tá bom?